Um novo dia vem, lembrar o coração De toda a dor que eu alguma vez senti Alguma vez senti Será, será que um dia vou encontrar Um novo amor pra mim, que olhe para mim Eu quero esse amor pra mim Que me leve até ao fim Ao fim, ao fim Fim feliz Eu quero esse amor pra mim Que me leve até ao fim Ao fim, ao fim Fim feliz Vem, vem, vem cá dançar Vem, 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 vem t'arrachar Vem, vem, vem me matar Vem, vem, vem se volar Vem, vem, vem cá dançar Vem, vem, vem t'arrachar Vem, vem, vem t'ocalar Vem, vem Eu quero esse amor pra mim Que me leve até ao fim Ao fim, ao fim Vem, 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 vem Eu quero esse amor pra mim Que me leve até ao fim Ao fim, ao fim Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz